Música 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 Vem dançando a voz de Manoel Vem dançando a voz de Manoel Senhora Que sábado, cara Tô todo, a sábado é a luz A voz do princípio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai H stimulantes O cüfinho O c限... O coração do sobrado O coração do seu grande mar É o seu grande mar É o seu grande mar O coração verde, meu amor É o coração flipar Música 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 Música